Vou cantar agora com mais entusiasmo, né? Voz mais grave Yes Desce e rebola Swing e rebola Vem dançar, merengue, vem, vem, vem Tem morena e tem mulata, tem, tem, tem A galera tá agitando, batendo na palma da mão Vem dançar, merengue, vem, vem, vem Tem morena e tem mulata, tem, tem, tem É o swing, vaneirão, batendo na palma da mão Agora desce e rebola Desce e rebola Desce e rebola Desce e rebola Bate na palma da mão Agora desce e rebola Desce e rebola Bate na palma da mão É o swing, vaneirão, bate na palma da mão É o balde Bate na palma da mão Bate na palma da mão Vem dançar, merengue, vem, 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 vem Vem dançar, merengue, vem, vem, vem Tem morena e tem mulata, tem, 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 tem A galera tá agitando, vem, 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 Bate na palma da mão Desce e rebola